Então, começando com os 2's, isso vai ser alguém que é muito facilmente, caralho Brutalha, é muito severo, e são uma quantidade muito pequena da população, eles tiveram que se trata de um exagerado, isso vai ser algo mais elevado, com as responsabilidades dessas sombras como negativas, não consegue todo tudo seia pra cá, abrindo essas profundas K figured as linhas de analisar, isso pode ser uma combinação de muitas diferentes 3's, 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 10's, 5's, 6's, 6's, 8's, 7's, 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 7's. em muitos casos, esse é um relativamente, muito pequeno percentagem em geral. Esse é um bastante decente percentagem de population, mas esse daí é mais, esse daí é 5, não é totalmente impossível, ele definitivamente vai ser um massive struggle, e a vasta maioria não vai encontrar isso atractivo. Esse daí é mais, pô, esse daí é mais, esse daí é mais, esse daí é brutal, esse daí é mais, 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 esse daí é mais. Ah, ok, sim. A vasta maioria da população, a maioria dos homens tem uma mistura de coisas e coisas ruins, o dating vai ser um pouco difícil, a maioria dos homens não é mais, ele é bem médio mesmo, quem vai encontrar o tipo atractivo, ele vai encontrar você apelado, não é assim, não tem nada sobre o seu look este aí é brutal, cara cara, ainda sério, ele é outra quatro é um jubileu que ganha pouco, é verdade, oh, calma, essa aí é brutal, mano, tira a barba desse cara, ele vira na arte de protesto, combinação de todos aqueles, Não, esse ideia é quatro. Esse ideia é quatro, só porque é jubileu. Esse ideia é jubileu. Nossa, esse ideia é triste, velho. Caralho, olha o cocão, velho. Redondo. Três e meio, três e meio. Ah, esse ideia é brutal. Esse ideia é triste. Esse ideia é brutal. Sexto, agora é rai-tia. Eu vou dizer que essa é provavelmente a maior área de grana quando se trata de dados. Então, o cara foi discordar e concordou depois. Isso vai acontecer em uma ocasião rara. Se tiver sorte de quatro é cê ou cê ou cê ou cê. Ah, esse aí é cinco e quatro e meio. Ah, não, se desse. É, é, quatro e meio. 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 É, esse aí é o corpo. O cara fala que ele é Slayer, né? Mas ele é nota cinco, cara. É seis, seis, seis. Mano, esse cara, esse cara não é... Não, ele é nota cinco. Seis, ele é nota seis porque ele tem uma boca bonita, velho. Ele tem uma boca bonita, velho. Esse aí é boca bonita. É, uma testão, velho. É, sim, sim, sim. É, uma testão, velho, estranho. Testa pilpa, né? Testa pilpa. Isso aí é quatro ou três. Isso aí é uma mesma bunda. Parece um meio à mente. Cabou, velho, cabou. Cabou com isso é o pilpa, cabou pra ele, né? É estranho, mas... Sim, sim, não mais. Cara, tudo é que ele tem o olho muito junto. Ele é totalmente bugado. É, mano. Ele bateu na trave, mas bugou, sei lá, velho. Bugou, bugou, bugou. O Seth agora, o Seth. O Seth chegou. O Seth chegou. Ah, é verdade. O Seth. 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 É 5 também, mano. É 5, velho. É 7, é praticamente o cara do bíblico que você vê na rua. Esse é nota 7. Esse cara também é nota 7. Esse cara também é nota 7. Pode testar. Você vai ser chamado Hansel Rock. Esse cara pra mim é nota 7. Dating apps, também como em pessoa. Dating não é na fecha. Tem a nota do Bukele pra vocês. Tem o Bukele, cara. É o Salvador. Presidente. Não sei, não tô lembrando de cabeça. Bota a foto aí. Bukele. Bukele. Ah, qual é, mano? Esse ideia é 3, velho. Eu me lembrei do Bukele esse cara aqui, velho. Só que ele tem olho claro. Não parece Bukele? É só o cabelo e a barba. Olha o crânio, mano. Parece Bukele, velho. Não, mano. Olha o olho do outro que é caído. Não, mas o olho claro. Não, mas é caído também. O efeito rala vai fazer o olho dele melhorar, cara. É brutal. O olho claro é brutal, cara. Você não tá entendendo? Não, não é só o efeito. Olha o nariz. É tudo, mano. Não é só o olho que fez esse cara ser 7. Cara, é igualzinho. Não, mas eu entendo. É só o cabelo. Não, mano. É brutal. Continua. Continua. Lembra um pouco. Lembra um pouco. Um pouquinho. Pô, com um pouco. Esse cara aí é 7. É 7. É 7. É 7. É 7. São muito grandes. Pouco é o queixo, mano. 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 Não, mas tu falou que pra ser 8, tu poderia até não ter o olho claro. Aí tu falou que era só 9, que era só o olho claro. Não, não. Sim, mas eu tô dizendo. Tu falou que... O olho claro que faz ele ser tancável. Se ele não tivesse o olho claro, ele ia ser 6, pô. Entendeu? Entendi. Entendi. Cabelo também, do cara é muito bom. É, é muito bom. Esse cara é o 8 de a população. Se eu não tivesse o 7. Não, cara já foi o 8... Agora vamos chegando ao 8 de aub. Esses são velhos de atração. Gente, cara não tem esse cara. Esse cara não tem o 7. Esse cara é o 7. Esse cara é o 7. Esse cara é o 7. É, esse cara é o 7. Ele é o 7. Ele é o 7 mil. Home Walker. Profesional. Esse é o 8 mil, velho. Esse daqui é o 8 mil. 8 e meio 8 e meio 8 e meio 8 e meio se tivesse gelado de um pra um o cara estragou tudo eu falei que esse canal era bom não, não, não culpou, culpou vamos ser sinceros depois de tudo o Lux Maxing ele não chega nem no set com o Lux Maxing não, 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 com o Lux Maxing sem o Lux Maxing ele é 5 não, não, ele sem ele é 3 já viu ele antes da fã? é mano, caralho, ele é no máximo um 6 verdade perdeu a credibilidade perdeu, perdeu, mas é só isso que ele é perdeu, perdeu tem um cara quase a dona é, é, mas pô tem muita bochecha esse daí esse daí, esse daí é 8 esse é 8, esse é o olho claro imagina o olho claro esse daí é 8 esse é o olho claro olho claro esse é 10 esse cara aí esse daí é 9 pra cima ah não é não, ele é 8 por causa do olho, por causa do olho por causa do olho é mais por causa do olho mas por causa do olho é, mas ele tem um problema é o olho azul não, não é totalmente pre-eyes eu acho que é um pouco, tá é pre-eyes, mano ele tem o olho dele é muito redondo ele tem queixo ele tem um cheekbone é o Cillian Muff é o Cillian Muff bota aí, Cillian Muff bota aí, Cillian Muff caramba, mas ele tem um diálogo mano, mas é com C, com C mas ele tem, ele tem é Cillian com C ele tem mais de online ele é igual o RK View ele compensa na de online e o olho ruim olha lá, olha lá mas ele é novo é, ele é, ele é ele é 8 por causa do olho por causa do olho é, ele é 8 por causa do olho é muito bom a por causa do olho dele é, muito bom até pra azul é brutal é, é é boa também não, não, ele não é 8 não bora botar 7,5 em 7,5 é, esse cara é Shed esse cara é Shed mas, tem uma coisa faltando acho que ele tem pouca de online não, acho que é, 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 é é, é é, é é muito que esse e não tem de online é, é, é é, ele é 7 aí põe a barba é, é, é 7,7 ele não chega a 6 leia não esse daí é o S, D, 8 não esse cara, exato não, 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 7,8 esse daí é 5,8 esse daí é 7,8 é o Zay do online direct ele é do Iraque ele é, ele é, ele é árabe sabia? é, é, é 6 esse daí no marco ah, é copo demais não, não, não esse daí esse cara tá copando copo velho 9,9 ah, isso aí é agora o Barret é brutal cara, esse cara é brutal esse cara aí esse cara aí ah, não cara, 9 não, cara dou um 8 não, esse daí não, não, não põe pão esse cara aí na net esse daí ah, eu esqueci o nome fodeu mas ele tem olho claro esse cara não é 9 não ele é 7,8 cada um ano mas sabe por que? sabe por que, Chad? volta lá, volta lá aquele cara lá esse é o 10 esse é o 10 mas sabe por que? é porque aquele tava em preto e branco mas ele tem um olho clarinho aquele cara lá modelos é, ele é 9 esse daí é 9,5 esse daí é 9,5 pra mim esse cara é aquele argentino é o 10 ah, ok ele vai tá aí ele vai tá aí ele vai tá aí ele vai tá aí não, mas eu sei que ele vai ah, esse cara aí é brutal é, tá bom vai botar ele como 9 é, esse aí também é o olho é o 10 10 não 10 não é 9 é 9 essa foto tá perfeita é porque essa foto tá perfeita mas tu vai ver ele tem uma cabeça pequena estranha é um pouco a cabeça dele é meio chupado ele tem queixão retraído também ele tem queixão retraído é, 9 é por causa da da escassez, né esse daí é não, não, não é 9 não é o é o é o é o é o ator é o ator ele é é o 8, 8, 8 é o DiCaprio? é o DiCaprio? é o DiCaprio? ele é muito bom ator e as pessoas às vezes confundem isso com a beleza às vezes ele tá muito maquiado o cabelo dele tá muito legal ele é 8, 8, 8 então, 8, 8, 8 é, ele é 8, 8 com efeito ralo quase um quase um é, esse daí é nóis 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 é, não é qual o nome do cara aí o, o, o o argentino? Hernan Drago Hernan Drago não é não, é? é o cara do Draga Brutal, mano o Draga Brutal, mano o Draga Brutal cara, esse cara é o bota a imagem ele bota ele bota todos os caras, velho com 40 anos ele bota olha lá, olha lá com 40 anos né Brutal esse daí é Brutal cara, ele com 40 anos ele bota todos os caras olha isso acabou acabou, acabou acabou, mano acabou, mano acabou mas eu falei, eu falei que o melhor combinação do cabelo preto literalmente o, o super mano, o cara tá com 60 anos deixa eu ver essa foto tá ligado 60 anos não sai de casa 50, ele tem 50 cara, esse cara literalmente o ô, pegadinha ô, pegadinha mano, na moral, velho esse cara é brutal mas o frame dele não é muito bom não olha a shape dele cara, aqui tá ligado que ele deve ter uns 40 anos 50 anos na foto, né sim 40 e pouco 40 e pouco esse cara deve ter rolado pouco, né cara, não, ele é casado, pô ele é bom paradão, pô cara, é brutal esse cara mano, o cara mais slay que já nasceu olha o olho dele, velho será que ele consegue lutar contra aquele maluco do rock, velho o russo ele contra o russo, velho o russo é slay também, velho não, mas ele é mais ele ganha mas ele ganha, mano ele ganha ele ganha porque o cabelo muito loiro fica com uma coloração meio roda cabelo muito loiro, é, mano quando é preto assim é melhor o filho dele é genetic trash brutal, velho cara, esse maluco é jigsley, cara mano, não tem como eu acho que esse cara fosse ser candidato olha esse cara com cestetanas olha isso, velho caralho cabou, velho cabou nunca começou, velho nunca, nunca, nunca mano, cabou pro Chico cabou pro Mix cabou pro Xenon Pry cabou pro Xenon Pry cara, ele ele destrói o Xenon Pry ele destrói qualquer um cabou pro Xenon Pry cabou, velho cabou pro Xenon Pry é brutal sei lá, mais ou menos isso daí, né Wife, deixa eu ver Wife vou matar a Estão acabou a mulher dele é genetic trash ó é genuíno, puro não, essa dele é outra não, a mulher dele é muito feia não, a mulher dele é um 6 você parou dessa mulher, ó ele farmou a grana dela cadê a atual, atual será que essa mulher é rica? vamos ver aqui o nome dela ela tem Bárbara Kudish cara, esse cara não deve ter crise na vida desse cara não não tem, velho não tem, mano carai, velho tá maluco, velho cara, Deus olhou pro único ser humano isso não vale, mano cara, o cara mano, ele literalmente ele destrói todos os caras, velho ninguém chega nem perto, velho nem perto, né, velho cara, não tem, mano não tem não tem tá faltando a forma imagina ele contra o Harry Cavill ele destrói o Harry Cavill ele é tipo o Harry Cavill com o Hunter A o olho azul, velho o olho mais azul ainda o Harry Cavill do lado dele é genetic trash caramba, papo, velho papo, velho não tem como, velho acabou, velho acabou pro genetic trash esse cara tinha que ser o Superman porque ele não virou ator de Hollywood aquela ali que ele tá com com a roupa ali volta pra cima pra cima que ele tá com o uniforme pra cima ali, ali esse cara tinha que ser o Superman caralho, ele acabou, velho cara, nunca começou, velho nunca, nunca, velho cara, e se esse cara fosse ator de Hollywood ele ia dominar o mundo, cara acho que ele virava ele ia, mano se esse cara seria ser presidente, mano acho que todo mundo botava nele ele ia ser o presidente do planeta, mano ia fazer a paz mundial ele chorando, ele chorando até ele chorando, velho caralho cadê, cadê aí ele tá chorando ele mora cara, o pior é que ele é muito quadrado a cara dele, cara isso aqui é cirurgia não é possível, mano tu vê pela testa tu vê pela testa que a testa é brutal, velho cara, imagina ele o ministro César falando pra ele que é branco ele olhando assim pro cara olha ele de lado ali, é essa foto aí, de lado aí cara, é o cano do guerreiro o pio, velho é, mano a sobrancelha pra frente que eu te falei o crânio do guerreiro tu vê que ele não tem aquela cabeça a parte de trás da cabeça é meio que achatada é tipo quadrada é aquele cocão, né é aquele cocão é quadrado não é é vazado tipo assim não é pra trás ele não tem crânio atrás ele é pra frente tá ligado é como se fosse o rosto é retinho atrás é reto ele empurra pra frente o rosto do cara aqui ele tá calmo pra caralho, mano acabou por aí ele calma o pio calma o pio é, quando chega muito perto fica com o testão mas ele é proposto o cara venceu, velho o cara é brutal, velho esse cara venceu antes de nascer porque esse cara não virou ator de Hollywood, cara jogou a vida no lixo, cara nossa cara, o cara venceu tanto que ele nem tinha muita ambição fala tu, rapaz é, tá ligado